Já podemos? Ora, vivam! Sejam bem-vindos ao quarto episódio desta série de episódios dedicados às viagens à Islândia. No último episódio falámos de alimentação na Islândia e os acessórios que convém ter para que se possa estar à vontade neste tipo de situação. Falei também daquilo que têm que levar e daquilo que não precisam de levar à exposição fotográfica que organizámos, no sentido de levar mais fotógrafos à Islândia. Fotógrafos que, tal como nós, têm a paixão da fotografia e que estão dispostos a correr e a passar frio e a dormir pouco para conseguir algo de novo. E antes de seguirmos para o ponto, para a temática principal deste vídeo, gostaria de vos pedir para subscrever o canal. É importante para vocês, para que sejam avisados ou, pelo menos, de alguma forma, notificados da criação de novos vídeos, de novos temas, de assuntos que, provavelmente, vos farão jeito, se estiverem a preparar a vossa viagem à Islândia ou se quiserem ir connosco. Relembro, contudo, que para que sejam notificados, efetivamente notificados, da publicação de novos vídeos, terão de ativar a opção de notificação. Estou a exemplificar aqui neste vídeo aquilo que devem fazer. Ao fazerem a subscrição, têm a hipótese de, por exemplo, depois ativar ou não as notificações. Se for do vosso interesse, se quiserem, efetivamente, ser avisados cada vez que eu publico um vídeo, então, não há nada mais a fazer. Ativem as notificações. Esta questão da subscrição traz também outra coisa na bagagem. Traz um prémio semanal de 3 vouchers de 20€, em compras iguais ou superiores a 100€, que estão a ser oferecidos pela Color Effects. A Color Effects juntou-se a nós nesta aventura da Islândia. E não só oferece um voucher de 45€, é verdade, são 45€, em compras iguais ou superiores a 100€, para quem vai connosco à Islândia de 15 a 22 de maio de 2017, como oferece também a todos os outros, a todos aqueles que subscrevam o canal, a possibilidade de serem sorteados com 1 de 3 vouchers semanais, vouchers de 20€, em compras iguais ou superiores a 100€. Não há cá, depois, acumular em cartão ou descontos na segunda compra. São descontos imediatos. Aquilo que têm de fazer para ganhar os vouchers é só mesmo terem subscrito o canal. O sorteio é efetuado através do Random Org. Se forem à página do Facebook, podem ver o sorteio de 16 de 10. Ora, muito bem, quem ganhou o sorteio de ontem foi o João Marques, o Nelson Paiva e o Jorge Bastos. O João Marques, um tipo impecável, já entrou em contato. Eu não estou a dizer que os outros não são. Este foi impecável. Entrou em contato e já lhe entreguei o voucher. O Nelson Paiva e o Jorge Bastos ainda não entraram em contato comigo. Eu não tenho forma de fazer chegar isto às pessoas, a não ser que as pessoas me respondam às mensagens. Eu enviei mensagens através do YouTube aos três e pedi para que entrassem em contato comigo através da página do Facebook. Porquê? Porque é para centralizar todas as comunicações. Eu não vou estar a enviar uns pelo YouTube, outros pelo Facebook, outros pelo Twitter, outros por e-mail. Vai tudo pela página. Assim, ao menos, fica um arquivo praticamente eterno de tudo o que foi feito. João Marques, Nelson Paiva e Jorge Bastos. O João Marques já recebeu, portanto, Nelson Paiva e Jorge Bastos, acusem-se. Digam quem são, que é para eu vos poderem enviar os códigos. Arrumando este tema dos sorteios e dos vouchers e dessas coisas todas, vamos então começar com o tema propriamente dito. O tema central do episódio de hoje. Vamos falar, como já devem ter percebido, de botas. Vamos falar de botas. E, por acaso, estão aqui umas botas da North Face, mas podiam estar outras quaisquer. Não tenho propriamente patrocínio da North Face ou qualquer apoio. E, efetivamente, não vão haver descontos em botas nem coisas do género. O que há normalmente, e isto é já uma power tip, é o seguinte. Estas marcas, agora em outubro, costumam fazer umas boas campanhas de outlet, mas também as fazem depois, lá mais para o fim da primavera. É uma questão de crerem ou não arriscar. Eu, honestamente, se não as comprasse agora, em desconto ou em campanha, em outubro, outubro-novembro, não arriscaria muito deixar para a última hora a compra das botas. Mas eu vou já, antes de passar ao detalhe, em termos da construção da bota e daquilo que tenho que procurar numa bota, vou dizer-vos o porquê, o porquê disto. A bota é uma parte muito importante da nossa aventura. Porque, imaginem, há um dia em que vamos acordar às 3h30, se não me engano, e que nos vamos deitar perto das 11h. Portanto, nós vamos estar ali cerca de 20h. 20h, correto? Exato, 20h. Vamos estar ali 20h com as botas calçadas. 20h com o calçado colocado nos pés pode causar problemas. É o vocês não estarem habituados a andar 20h com umas botas nos pés. Alguns de vocês, os que estão connosco, já estão habituados, eu sei disso. Os que não estão, eu faço questão que vocês comprem este calçado pelo menos um mês e meio, um mês, no máximo, um mês antes de ir. Porque vocês vão ter de andar com ele nos pés durante algum tempo, para que a bota se adapte ao vosso pé, para que a bota comece a ganhar contornos e formas que são próprias do vosso pé e não as que vêm de fábrica. Porque as que vêm de fábrica são as ideais, mas depois o nosso pé dificilmente será o ideal. É preciso deformar cada bota, deformar o calçado, no sentido de ter um andar muito mais confortável e ter uma experiência muito mais agradável. Posto isto, se não as comprarem agora em outubro, atenção, procurem... há vários sítios, há vários sítios. E esta é outra dica, vocês não precisam de ir às lojas, às lojas, às grandes lojas. Naturalmente há outros sítios onde comprar e online também se compra um bota. Eu, por exemplo, gosto muito destas botas. Se fosse comprar um outro par de botas que eu quisesse fosse igual, provavelmente compraria online. E até conseguiria aí um bom negócio em um sítio qualquer que estivesse pontualmente a fazer um desconto superior àquele que eu poderia encontrar num representante de North Face. Contudo, são botas que eu já conheço. É um número que eu já conheço. Que sei que é o ideal para o tamanho do meu pé. Agora, comprar botas online sem não conhecer, por isso, simplesmente as botas, é um risco muito grande. A não ser que as possam trocar três ou quatro vezes. Porque, normalmente, é isso que se faz quando se vai experimentar umas botas. Vocês andam com dois ou três pares, talvez quatro, também não exagerem, porque senão depois o pé começa a perder sensibilidade para as diferenças mais ou menos subtis. E vocês não verão, não vão perceber se a primeira bota é melhor que a segunda, se a segunda é melhor que a quarta. Concentrem-se em dois, três pares, no máximo quatro. E eu aconselho os três, se calhar. E consentem-se em experimentar cada um deles. Ora, online isto não é possível. A não ser que as lojas tenham uma política de funcionamento tão impecável, que vocês possam andar a enviar e a recolher botas sem grandes custos. Por isso, o meu conselho é irem a uma loja. A The North Face é uma excelente escolha. Eu não vou dizer que não é. Há outras. E elas vão aparecer em inserção no ecrã. Para que vocês percebam que eu não tenho qualquer vantagem em estar a aconselhar estas. Agora, estas efetivamente funcionaram e funcionaram muito bem. Eu já as conhecia. Ou melhor, já conhecia a marca. Estas botas não conhecia. Andei com elas algum tempo antes de ir. E são efetivamente muito boas. Pontos fortes ou pontos que vocês devem procurar uma bota. Uma bota, para este tipo de aventura, tem de ser robusta sem ser rija. A bota tem de ser robusta ou tem de ser reforçada em determinados pontos, sem que seja propriamente um pedaço de cimento que vocês vão pôr os pés dentro. A bota precisa de aguentar alguma torção lateral, mas sem se deformar. A bota precisa de ser reforçada, muito, muito bem reforçada, aqui no calcanhar. E eu vou fazer uma coisa agora perto do micro, só para vocês perceberem. Isto é o tipo de estrutura que tem uma bota destas. Se for aqui, já não é bem a mesma coisa. Mas se for aqui, ou se for aqui, onde há também um reforço fantástico. É efetivamente rija, a bota é muito resistente. Vocês têm que também ter em consideração o terreno para onde vão caminhar. E no caso da Islândia, porque eu só vou falar da Islândia, porque não sou propriamente especialista em botas. O que eu estou a falar, estou a falar de experiência e daquilo que aprendi antes da compra, durante a compra e depois da compra com a experiência. E aquilo que vos digo é, outros pontos fortes que devem procurar. A bota tem que ter, ou deve ter, um percurso de aperto muito grande. Para que possam adaptar tanto a zona do peito do pé, como a zona do início do tornozelo, por exemplo. Ou no tornozelo. A bota tem que ter este percurso suficientemente longo para que seja adaptado em diversos pontos. Outra coisa, a construção da própria bota. Esta bota tem uma construção muitíssimo boa. Estes grampos, a bota não funciona com... E vocês vão ter imagens, ou estão a ter imagens da bota a passar em detalhes. Estes grampos mais elevados e este aqui, colocado aqui nesta zona da bota, servem para o atacador vir aqui puxar um bocadinho da bota e ajustar a bota à forma do vosso pé. Depois a bota normalmente é apertada, vêm aos grampos superiores, que estão cozidos. E depois pode ser apertada diretamente, ou através de um sistema de aperto de ankle support, que eu vou aconselhar no vídeo e que eu quero que vocês vão ver, porque realmente aumenta o apoio sobre o tornozelo. É importante encontrar uma atadura ou um sistema de aperto dos atacadores que se adequa aos seus pontos fracos. E é isto, e é este ponto que vocês têm de ter em conta. Vocês têm de identificar os vossos pontos fracos. Se o pé vos dói mais no tornozelo, se o dói mais... Encontrar uma bota que suprima as vossas lacunas anatómicas. Além dessa supressão de lacunas, depois tem de ter elementos fundamentais, como a sola. A sola das North Face, quase todas as botas hoje em dia são uma sola Vibram. Estas coisas, estes desenhos, vocês podem pensar que é gozo, mas não é. O material aqui é diferente do material que está colocado de lado. E isto tem a ver com a torção, com o sistema de torção lateral, ou com a permissão de torção lateral que a bota admira. O piso desta bota é um piso relativamente simples. Não é uma bota muito... O piso não é muito técnico, a sola não é muito técnica. Isto não é propriamente uma bota feita para escalada. É uma bota feita para caminhada. Mas este tipo de sola, sola Vibram, e com este tipo de piso, com uma geometria muito variável, permite duas coisas. Primeiro, um relativamente bom grip, uma aderência muito razoável. E segundo, uma sensação de segurança muito, 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 muito agradável. Depois, a bota... No caso, esta bota é uma bota em couro macio. Este couro, vocês podem pensar que por causa da água ou que isso degrada... E efetivamente não se degrada. Há aqui, depois, esta borracha que é colada na ponta da bota para lhe dar ainda mais resistência e para impedir que, por exemplo, o couro nestas zonas, ou zonas onde às vezes ficam presas debaixo de alguma coisa, onde às vezes enfiamos a biqueira da bota para ganhar mais tração, é protegida com esta borracha para que a bota se mantenha quase sempre em bom estado. É uma bota feita para durar esta bota de North Face. Aqui, é uma sola alta e tem dois tipos de materiais. Isto é o sistema Cradle Guide de North Face, que é o quê? É um sistema de amortecimento duplo, em que uma primeira camada serve para absorver os impactos do solo. que tenham, por exemplo, pedras aguçadas ou coisas do género. Um segundo, uma segunda que serve para dar conforto ao próprio pé. Também muito importante, em qualquer bota que vão escolher, é o sistema, é a membrana Gore-Tex. Todos os equipamentos, e não são só botas, naturalmente, todos os equipamentos que fazem uso desta membrana, têm esta etiqueta Gore-Tex. E porquê é que ela é importante? Bem, esta membrana, existem três tipos de Gore-Tex. Mas todos eles têm como principal objetivo a garantia de que a água não entra e a garantia de que a transpiração sai. Eu, às vezes, ouço pessoas a queixarem-se que as botas, apesar de não deixarem a água entrar, a transpiração não sai assim tão bem. Pois é verdade, porque há três tipos de Gore-Tex, ou pelo menos três tecnologias que a Gore-Tex usa para a fabricação dos seus laminados de membrana. Porque esta membrana não é uma membrana de uma camada única. Pode ser uma membrana mais ou menos complexa, mediante a tecnologia que está a ser aplicada. Ora, a Gore-Tex usa a membrana... Há três tipos de tecnologia. Há a Performance, a Extended e a Insulated. A Extended, apesar de eu ter nomeado em segundo lugar, é a que permite uma maior transpirabilidade, ou seja, é a membrana mais respirável que a Gore-Tex fabrica. E é usada em calçado, por exemplo, de esportivo, de corrida, de trekking, daquele calçado que o pessoal usa para correr, em aventura, e coisas do género, naquelas provas de montanha, etc. Depois há a Performance. E a Performance Gore-Tex é uma membrana que normalmente é aplicada nestas botas. Às vezes, botas deste tipo também usam a Insulated, mas já lá vamos. A que eu estava a falar agora, a Performance, é uma membrana que já é mais impermeável ainda, mas é um bocadinho menos respirável do que a anterior. A Insulated Gore-Tex é a membrana que maior barreira consegue oferecer. E é, por exemplo, uma bota de alta montanha, uma bota usada em aquelas expedições de K2 e coisas do género. Normalmente, esse tipo de bota já usa, então, a Insulated Gore-Tex, que é uma membrana que, naturalmente, oferece uma barreira maior, mas, simultaneamente, não é tão respirável. E quanto maior é a barreira, mais quente é a bota. Se vão comprar uma bota que queiram usar também em Portugal, ela, mesmo esta, mesmo esta que usa a tal Performance Gore-Tex, já é uma bota que, por exemplo, para esta altura é muito quente. Se calhar agora já começa a ser adequado, e durante o inverno é adequado, mas, por exemplo, na primavera, esta bota já é muito quente. Tenham em atenção, para ir para a Islândia vão precisar de uma bota com, pelo menos, este tipo de membrana Gore-Tex. E se isto é impermeável? É, é efetivamente impermeável. E ela tem membrana até aqui, esta zona. Ela pode ser vista aqui. Às vezes, a etiqueta é colocada exatamente no ponto onde termina a barreira. Mas, é, eu já testei mais ou menos até esta zona. E vocês podem estar com a bota dentro d'água até, mais ou menos, esta zona, que não vão sentir os pés molhados. E isto é fantástico. Fantástico, não tanto pela água, embora tenhamos necessidade, às vezes, de molhar um pouco os pés, mas, sobretudo, pela neve e pelo gelo. Não vão ter os pés molhados. Isto é uma garantia que vos dou. Com este tipo de botas, e com esta bota em particular, os pés não vão ficar molhados na Islândia. Nunca tive os pés molhados, nem faço ideia do que seja isso. E nem quero imaginar ter os pés molhados num clima daqueles. Bom reforço no tornozelo, um bom apoio no tornozelo. Reforço, tanto na parte traseira, como na parte dianteira da bota. Uma boa resistência, mas, ainda assim, pouco flexível na torção lateral. Um bom sistema, longo sistema de aperto. Material macio, porque vocês precisam de conforto. Sistema de aperto que seja resistente, bem fixado. Muito, muito, muito a qualidade. Depois há uma coisa que eu não vos disse, mas toda esta bota é cozida em sistema de costura dupla. Penso que seja um sistema austríaco, ou posso estar enganado, mas penso que é. Que nestas zonas dá ainda mais resistência à bota. Pontos fracos desta bota, que eu tenho a apontar, é que a bota pode sujar-se um pouco. Um pouco, porque tem este couro um bocadinho mais macio. Mas dá-lhe personalidade, honestamente. Acho que ainda lhe dá mais personalidade. E, aqui, esta zona da borracha, eu considero que ela não podia ser cozida. Porque a borracha ia rasgar, provavelmente. Mas esta cola também não é soberba. E há aqui pontos onde ela já começa a dar sinais de desgaste. Também, nesta malha de revestimento, há alguma dentro da bota, há algum sinal de desgaste. Mas também, quer dizer, as botas têm sido bastante usadas. Eu uso-as em diversas situações, não apenas na Islândia. A bota é de um extremo conforto. E agora vamos só aqui dar uma voltinha ao interior, porque vos quero mostrar uma coisa. A bota não só é de um extremo conforto, como tem uma entrada para o pé larguíssima. É perfeitamente dispensável usar as mãos para puxar as botas, ou usar sequer esta fivela de apoio para puxar a bota para o pé entrar. O pé entra e sai, basicamente, sem qualquer tipo de esforço. Depois, a palmilha. Tem também uma palmilha com tratamento antibacteriano. Toda a gente sabe. Os odores são criados pelas belíssimas colónias de bactérias. E de forma que, tendo um tratamento antibacteriano que resulta... E isto não é... Pronto. Bem, mais ou menos. Não há assim muito odor, mas resulta. Por isso, quanto à bota, estamos mais ou menos conversados. Aquilo que vocês têm de procurar numa bota é, basicamente, aquilo que eu enumerei nesta bota. Como, naturalmente, estas características não são exclusivas da North Face, vocês poderão encontrar outras marcas com os mais diversos preços, com os mais diversos escalões de preços, a preencher todos estes requisitos ou todos estes pontos que eu destaquei nesta bota. Porquê é que eu usei esta bota? Por razão nenhuma em particular. A não ser o motivo principal, que é a bota que eu uso, é a bota que eu conheço melhor. Dos dois pares de botas que eu tenho, esta é a bota que mais me agrada, mesmo na North Face. Eu não sei o nome de cor, porque eu não decoro os nomes dos modelos e coisas do género, mas ele vai aparecer naturalmente, ou já apareceu, em inserção. Esta bota, em preço normal, custa cerca de 170 euros. Não sendo barata, também não é das botas mais caras que há por aí, tendo em conta que há botas de 300 e 400 euros, o que não vale a pena. Honestamente, não vale a pena. Cada um é livre de fazer o que quiser com o dinheiro, mas não vale a pena, se é por uma questão de comprarem bom, bom o suficiente, para não terem qualquer problema. Estas botas chegam. E depois, podem ou não ter a sorte de a encontrarem em promoção. E depois é assim, eu digo isto com a maior frontalidade, exatamente porque não tem qualquer tipo de vínculo à empresa nenhuma. Não é uma marca barata, e eu acho que é uma marca que, para algumas coisas, realmente produz equipamentos que são, digamos, de qualidade não só indubitável, como de qualidade necessária para fazer certo tipo de aventura. Mas outras coisas não é preciso. E se vocês repararem, este provavelmente será dos itens mais caros que eu vos vou aconselhar. Ou mesmo o mais caro. Porque tudo o resto, eu creio que poderemos encontrar alternativas não só viáveis, como mais do que suficientes, com marcas, digamos, mais modestas. Ou pelo menos com um price tag não tão exorbitante. Quanto a botas, não gosto de arriscar. As botas são um elemento fundamental. Nós vamos precisar de aderência, vamos precisar de conforto, vamos precisar que absorva os impactos do terreno irlandês, vamos precisar que não os cheirem mal, vamos precisar que sejam quentes, mas ao mesmo tempo que não nos façam transpirar os pés. Portanto, procurem estes atributos num par de botas e vão ser felizes. Não se preocupem com mais nada. Por hoje, eu penso que é tudo. O mais importante é colocar em questões à vontade. Coloquem muitas questões quanto a este tipo de equipamento. Estejam à vontade para o fazer. Eu estou cá para isso mesmo. Subscrevam, por favor, o canal, porque, já vos disse, não só me ajudam a mim, como têm a possibilidade de ganhar rochas de 20€ oferecidas pela Color Effects. Quero agradecer à Color Effects porque, efetivamente, têm sido um parceiro impecável em tudo. Está sempre do nosso lado, por o que é preciso. E dificilmente coloco as mãos no fogo por alguém, mas se há pessoas com quem eu confio, será neles. Estejam à vontade para entrar em contacto com eles, para ver se precisarem de algum tipo de material, de equipamento que não esteja no site. Estejam à vontade, entrem em contacto com eles. O Ruka, que é o responsável pela empresa, é uma pessoa que está sempre disponível para ajudar e o que não sabe, vai perguntar. Também não inventa. Por isso, estejam à vontade, entrem em contacto. O que eles não estiverem no site, eles tentam arranjar. Questões acerca de botas, é nos comentários, é no Facebook e os endereços estão a aparecer. O Twitter eu não uso tanto, mas naturalmente estou disponível para seja o que for. Vão entrando em contacto, vão criando ligações, porque o pessoal, se não cria ligações, se não entra em diálogo, dificilmente poderemos encontrar algo de novo ou dificilmente poderemos aprender, seja o que for. Mais uma vez, eu não sou especialista em botas, mas esta foi a minha experiência. E pronto, por hoje é tudo. Fiquem bem, não é?